São novidades quentes, mas que vocês querem... Então, toma! Fala, cremosidades! Eu sou Guino Cremoso e estamos aqui com mais um momento de novidades quentes, irmãs. E o vídeo de hoje é sobre V.I.O, nova animação de correr do Alossauro. Agora, totalmente finalizadas. Nova animação de andar do Alossauro. Nova animação de trotar do Alossauro. Nova animação de giro em 90 graus do Deinosuchus. Nova animação de giro em 180 graus do Deinosuchus. Nova tomada do Deinosuchus. Nova animação deighro em 210 graus do Deinosuchus. Nova animação deライares. Nova animação de trotar do Alossauro. Nova animação de Taslin. Nova animação de trotar do Deinosuchus. Nova ação worden de trotar do episódio deettreonsuchus. Nova animação de trotar do Deinosuchus. nenhum. Novo sistema de comer pedaços de carne. Novo sistema de comer pedaços de carne. Sistema de pegadas molhadas. Se inscreva no canal.